Música Estamos aqui hoje em Dangerous World! Uhul! Junto com a Alice! Oi Larinha, tudo bem vocês? E junto com o Detona! E aí galerinha! E finalmente eles chegaram, gente! Os novos personagens! Atualizou! Uhul, já tem quase 50 mil pessoas jogando, acabou de atualizar a gente! E vamos ver os novos personagens! Chegou um monte de coisa nova pelo que a gente viu! Olha, esse quadro aqui também é novo, olha! Isso! Tá dizendo aqui, aviso! Este Twisted, ele pode aparecer mais hoje! Uau! Vai ter mais chance de aparecer! Isso! Vamos dar uma olhada na loja do Dendy! Olá Dendy! Olha só! Tem aqui o Cosmo! Que a Alice queria muito, né T? Sim! Ele é todo coloridinho! É um rocambole colorido! Tem o Finn! Esse aqui, a gente ficou surpreso que a gente nem tinha visto ele, né? É, porque a gente nem... A gente tava esperando que viesse só esses três ali que estavam nos cartazes, né? É! Esse aqui apareceu do nada! A gente pensou... E agora, gente? Acabou os personagens! Mas não, eles tão mostrando que vai ter mais personagens! É, personagens que não estão nos cartazes ainda! Uau! Olha, esse clicar dá pra ler um pouco deles, né? É, o Cosmo diz aqui... Esse Toon, ele pode dar um dos corações dele pra curar outro Toon! Uau! Então ele cura os outros! É, mas vai custar uma vida dele, gente! O Finn, ele é um Toon que... Ele ganha velocidade depois de completar uma máquina! Uau! Temos também o Glisten, que é o espelho! Uau! Eu gostei desse aí, ó! E eu tô curiosa porque aqui diz que ele pode... Meio que teleportar pra outro Toon! Ele pode teleportar por espelhos? Pode viajar por espelhos ou algo assim? É bem roubado se ele teleportar! A gente vai tentar conseguir ele pra testar, tá, gente? É, a gente pode comprar esses dois aqui, ó! Que tá verdinho! Uau! O Glisten ainda não, porque precisa de pesquisa! E tem o Sprout! Uau! O outro Man! É, ele é coloridinho porque ele é especial, gente! E aqui diz que ele pode curar outro Toon! Mas dessa vez ele usa 100 fitas! E não é a própria vida dele igual o Cosmo, gente! Que massa! Ah, e também tem a passiva dele, né? Ele pode ver onde todos os outros Toons vivos estão e a vida deles! Uau! Tá, vamos comprar esses dois aí que a gente consegue! Vamos comprar esses aqui, ó! O Cosmo e o Finn! Pronto! Ei, gente! E a Alice viu ali que se entrar no grupo ganha algo, né, Tice? O que que é? Aqui, ó, gente! Esse trinket aqui, ó! Oh, tá aqui, ó! Que morceguinho! Entre no grupo! Entre no grupo pra um trinket de graça! É! Então se você é iniciante e não tem muitos trinkets ali que dão um poderzinho, que te auxiliam... Esse aqui é grátis, hein? É, esse aqui é grátis, porque talvez pra gente não seja muito útil, porque a gente já tem o Davi e os outros, mas pra iniciante já ajuda bastante! Ô, meu! Uuuu! Você virou um aquáriozinho! É tipo um aquário, ele fica soltando água! Ai, que bonitinho! Ele fica soltando água? Olha o meu! Olha o que o senhor que é mole! Que fofo! Ai, eu sou muito colorida! As meia calça, a cara da Alice, essas meia calças! Eu sou muito colorida! Sim, gente, eu tenho várias meia calças assim! Vira aí, vira aí pra que ver! Meia calça não, meia! Aqui? O aquário! Deixa eu ver! Ah, sai água mesmo! Eita, se quer água, eu vou falecer! Para da Tom! E agora só falta chegar o Jake, né? Finn e Jake! Ah, verdade! Finn e Jake! É, de hora de aventura! Vamos lá, então! Olha que bonitinho, gente! Eu acho que ele tem dificuldade de passar em portas, gente, tadinho! Ei, vamos ir com esses novos ou vamos mudar pra ir mais longe? Ah, vamos tentar ir com esses novos só pra ativar as habilidades, gente! Vamos! Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada! Vamos lá, então, gente! Uau! Ai, falou que veio novos mapas, né? Sim! É, será que... Olha que bonitinho! É um cook a habilidade! É, então... Acho que eu não posso curar... É um cook, olha! Gente, o rocambole! Oxe, já conseguiu! Corre, corre! Pegar a pesquisa dele! Ah! Vamos pegar a pesquisa dele! O urbano! Oxe, o Finn! Ah! Detona, que é isso? Ele solta rastro! Ele, ao invés de água, é tinta no aquário e vai saindo um rastro! Não, dá isso atrás de mim! Tá quebrado esse vaso! Oh, que sorte, Alice! Mandante! Não, 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 não traz pra cá! Não! Meu, eu fiz uma máquina ali e eu fiquei lento! Será que é alguma coisa que eles deixam você lento? Eu não sei, Detona! Faz uma máquina aí pra te ver! Ai, me deixou lento! Oxe! Deve ser o poder de algum deles! Calma aí! Ah, eu acho que não vai funcionar meu controle agora! Tá ali a máquina! Ah, é verdade, só funcionam os dois primeiros! Não! Faz aí, faz aí! Ah! Ô, gente! E daí eu vi que tem mais item! Eu acabei de pegar uma bala que não tinha, uma bala azul! Sério? E o que ela faz? Lê aí! Ai, peraí! É... É... Não sei se eu cheguei a rir! Quê? Stout 25% por 8 segundos! Ah, stealth! Ok, vamos ver! Realmente, olha! Ela terminou! Ah! Mas ficou lento! Eu não sei se é do Finn... Ô, Mel! Ah, corre! Olha! O cambalho é muito rápido! Corre, 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 corre! Ô, Mel! Quando alguém termina uma máquina, é tipo a... Ah, como é que é a caracol? A Shelly! A Shelly! Eu ganho turbo! Ah, tá! Atendi! Essa é a passiva dele, quase o elevador, né? É o poder dele! Quando alguém termina alguma máquina no mapa, ele ganha tipo um turbo! Ele fica rápido! Igual a Shelly! Ah, atendi! Nossa, será que eu peguei todas as pesquisas daqui? Deixa eu dar uma olhada! A gente não testou, se cura, né? É! Ninguém... Ninguém tomou dano! Vai lá, Detona! Tomou dano! Tá, cadê eles? Vai tomar dano, vai! Eu te dou, pai! Eu tenho band-aid! Ah, eles estão passando aqui, ó! Vai, Detona, vai! Paz de vida! E? Ai, tomei dano! Uh! Tomou cookie! Obrigado! Você gostou do cookie? Hum, chocolate! Alguma coisa... Vamos ver se vem algo novo, não, Den? Oh! Skill check candy? Uou! Deve aumentar a skill check, né? Ah, não tenho dinheiro! Não tenho dinheiro! Ô, Den, por que você traz essas coisas caras no primeiro andário? Comprei! Oh, descomprou! Skill check, 25%... 15 segundos! Aumenta em 25% o skill check, que é aquele negocinho, né? É! Ô, Mel, Mel! Oi! Quando você sair, fica parada do elevador, rapidinho! Fica parada! Uau! Me deu um cookie! Te dei um cookie! Que bonitinha! Parece coraçõezinhos, que a pessoa amou o cookie! Será que tem algum raro nesse andar? Não, é a Poppy! Ah, é a Poppy! Ah, vamos voltar quando tiver um raro, gente! Ok! Mapa diferente! Uou! Tem algo lá que eu vi! Tem algo andando! Eu tô ouvindo um sal diferente! É o astro! É o astro! Ah, o astro! Ok! Mas tem tipo passarinho! Eu tô ouvindo passarinho! Razzle Dazzle! É do mapa? Eu não sei, Detona! Vamos dar uma olhada! Vou pegar essa cápsula! Ok! Falou que é o astro! Pega outra cápsula! Razzle Dazzle! Que mapa massa! Parece! Sabe aqueles coisinhas? É da Mafalda! Museu! Parece aqueles museus! Olha o astro aqui! Gente, tem um band-aid aqui, uma bandagem! Ai, deixa que eu faço! Ai, eu quero, eu quero! Aqui no meio! Cuidado com o astro! Cuidado com o astro! Ele disse! Não deu tempo de avisar! Ok, ok! Achei, achei! Tem mais nenhum, eu acho! A gente disse! Nossa, que mapa bonitinho! Eu atraí ele! Vai, Alice! Vai! Eita, quase morri agora! Ai, ele tá me deixando cansado! Que isso? Uma caixa de chocolate! Sério? Caixa de chocolate! Tem cinco unidades de chocolate dentro dela! Que massa! Daí cada um pode pegar um, é isso? Não, Detona! É pra pessoa, né? É que é chocolate portátil, daí tu não carrega três! Barulho dos passarinhos deve ser do mapa mesmo! Gente, e apesar do espelho lá, do novo personagem... Esqueci o nome dele! O Glisten! É, o Glisten! Ter chance aumentada, a gente tá no andar oito e ainda não vejo! É, ainda não vejo! Como assim? Atinou um novo cartaz na parede do Finn! Onde? Olha lá! O Finn! Finn the fishbowl! O pote de peixe! É, tipo um aquário! Esse túmf! Sabe muito sobre vida marinha! Eu vou atrair... Ah, ele já veio! Ele veio? Ô gente, a roupa do Finn parece das meninas poderosas, só que aquela lá... Amarela, sabe? Aquela riquinha! Não! Ah, tá! Riquinha! Vamos, Detona! Corre! Corre, Detona! Tchau pra vocês! Lá vai ele! Ok, ok, passamos! Bom, gente! Voltamos aqui! Depois de jogar vários andares, ainda não achamos nenhum Glisten! Oh, não! Mesmo com essa nova atualização aqui, ó, que diz que as chances são maiores, nós não achamos nenhum! A gente dizia que era pra ser mais fácil, gente, mas eu sei que vai ter gente aí dizendo que, ó, eu achei de primeira, não, 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 não! É, é questão de sorte, né, gente? Era a sorte, gente! Mas... Mas, em compensação, a gente achou o Sprout! Isso aqui, olha! E era pra ser mais difícil, né? É, eu acho que era pra ser bem mais difícil que o Glisten, tá aqui, ó, a gente não achou nem uma vez! É, e eu acho que a Mel tava até com o Roger, né, Mel? É, pra ganhar mais research! É! Aí, na hora, gente, o áudio não tava funcionando, então eu só consegui a gravação, mas se vocês verem os poderes do Sprout, ele é muito legal! Ele meio que invoca essas tintas, essas garras de tinta... É, sai tipo uma poça, um tentáculo de tinta longe, assim, né, onde a pessoa tá... Isso! E depois, se a pessoa passa por cima, ele te ataca, não é, Mel? É, a gente testou isso, a gente passou por cima depois do Sprout ficar longe de nós e ataca mesmo assim o tentáculo, então tomem cuidado, gente! É, e a gente teve muita sorte porque a gente encontrou no nono andar, né? Uuuu! Ô, Mel, não tinha também... Ó, Tis, tu não viu um código lá pra ajudar o pessoal aí? Ah, eu vi, gente! Que código? A Alice é que avisou a gente! Ó, você vai naquele botão do código e bota tudo em caixa alta, 50 million! Ah, eu copiei aqui, ó, pra facilitar! Então esse é o código, o que é que vai dar? Vamos ver! Uuuu! 750 Incore! Uau! E lá no grupo deles, eles sempre botam códigos pra resgatar, gente! É! Então detona o like aí pra ajudar, hein, gente! Isso aí! Já deixei seu super like, hein? E já deixei seu super like, mas se ainda não for inscrito! Ó, tem alguém falando! Tem alguém aí? Please, tem alguém aí? O espelho! O espelho! Ah, o camarão! Ó, o espelho, finalmente! Eu tenho que ver ele! Ô, Mel, eu achei um band-aid, tu quer? Um mapa novo! Ai, que susto! Que que é isso? Ô, Mel, pega o band-aid aqui, ó! Aqui, aqui! Pega! Cadê a Alice? Eu usei o E.T. errato! Eu usei o E.T. errato! Eu usei o E.T. errato! Gente, é que eu tava lendo o que ele tava falando, eu tô muito desesperada! Calma, olha, tem uma barra em cima da cabeça dele! Sério? A gente tem que fazer algo, eu acho! Cadê? Ali, ó! Chega perto dele, tem uma barra em cima da cabeça dele! Ele não segue a gente! Ele só fica andando! O que que ele faz? É pra gente ajudar ele? Eu vou tocar nele! Calma! Vai, Doutor! Olha, não faz nada! Ele não é do mal, esse aqui! Gente, o que que ele faz? Tadinho! É pra gente ajudar ele, será? Fiquem perto dele! Alguém disse no chat! Ok! Olha, tem os quadros aqui! Vamos ficar perto dele pra ele ficar feliz! O que é isso? Eu não sei! Você tá bem, cara? Eu vou usar meu poder nele! Ué! Será que isso aqui é um minigame novo? Vai dar algo secreto? Não, eu acho que a gente não consegue a pesquisa se ele não perseguir a gente! Ah! Isso faz sentido! Tem que fazer algo, eu só não sei o que! Talvez tenha que fazer algo mesmo! Ih, tem que correr! Ah, não! E agora? Tem algo atrás de mim! Talvez ele seja ativo só na hora do elevador! Verdade! Falta uma máquina! Ah, falta a última máquina ali! Também cuidado! O privo tá fazendo! Tá, então eu tenho que ficar todo mundo perto dele pra pegar a pesquisa! Vamos tentar! Ah! Ah! Que isso? Nossa! Uh! Pegou a pesquisa, será? Que isso? Pegou, pegou! Nossa, ele é rápido! Tá, a gente descobriu! Eita, anda! Cara, me pegou! Cara, é sonoro! Uou! É sonoro do elevador! Vocês viram isso? Uau! Tá bom, descobrimos! Ainda bem que eu peguei cápsula! Ei, e ele ficava falando pra ajudar ele, né? Era ele que tava falando no início! Que isso, que susto, cara! Uau! Eu vi o Glisten! Eu vi o Glisten! Ele foi pra aqui! Uau! Eita! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Será que esse também tá igual o outro? Daquele jeito lá? Ah, não! Ah, tem um Peeble morrendo ali! O quê? O que é que Peeble? O outro Peeble! O outro! Desceu? Mas por quê? Voltou já! Voltou a zero, só que... Gente! Ué! Fiquei perto! Ele falou pra não ficar perto! Será que ele tem que ficar perto? Tem que ficar perto pra não ativar ele! Será que tem que ficar perto pra... Gente, cuidado! Cuidado! A barra! Pra dar energia pra ele? É pra usar a buzina? Não, a buzina pra quê que é? É pra atrair os Twisteds! Quer que eu... Quer que eu toque ela? Não, não faz isso não! Não faz isso não, por favor! Toca aí, meu problem professor! Deixa eu tocar! Nossa, eu achei que ia acontecer com o Glisten Ainda bem que não aconteceu nada Gente, a habilidade do Peeble mudou Agora também é o que essa buzina faz Ah, é verdade, Charles Gente, eu acho que já encheu a barra dele Daí agora a gente tem que escapar, não? Será? Eu acho que já encheu Ah, então deve ser isso, né, meu? Porque não tá enchendo nada Tu viu a barra dele movendo? Sim Então, ó, encheu agora Mas ela tava enchendo ou esvaziando? Esvaziando Eu vou fazer a máquina aqui Vocês ficam seguindo ele Que eu faço rápido a máquina Olha a barrinha dele Não, fique perto Ah, tá subindo, não descendo Quando sai, sobe Quando sai de perto Ele fica meio triste, eu acho Daí vai enchendo a tristeza dele É Vocês estão entendendo ao contrário E quando estão perto Mantenha ele mais calmo Ok, ok Faz a última, faz a última Ah, não! Ah, não! Eu lembrei! Corre! Ok, morreu Meu Deus! Estão morrendo Morreu vários Gente Nossa Tipo, deu um estalo na minha cabeça na hora Tipo, nossa Por que eu tô perto? Ai, eu tomei uma ainda Eu fui visto Que você vai... Me vê, me vê, me vê Eu não sei se eu fui vista Agora foi Mel! Ai, me faltou! Nossa, gente Ele é muito rápido! Agora Mel foi visto Aqui, eu tô feliz, gente Que eu fui vista Bom, gente Então, nesse vídeo Nós conseguimos encontrar Duas vezes o Glisten Ele tá bem raro, hein, gente? E conseguimos uma vezinha Encontrar o Twisted Sprout É, além de mostrar o mapa novo E vários itens novos, né? E também como ativar o Glisten, né, gente? É, que a gente não sabia É bem diferente A gente descobriu É bem diferente Mas comenta aí embaixo Se vocês querem mais vídeos De Dendisworld Com os novos Toons Que a gente ainda não tem Uau! E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É, tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal! Tchau, galerinha